A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 15 versículos 1 a 3 e 11 a 32 Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar Os fariseus porém os mestres da lei criticavam Jesus Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles Então Jesus contou-lhes esta parábola Um homem tinha dois filhos O filho mais novo disse ao pai Pai dá-me a parte da herança que me cabe E o pai dividiu os bens entre eles Poucos dias depois o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante E ali esbanjou tudo o que possuía numa vida desenfreada Quando tinha gasto tudo o que possuía Houve uma grande fome naquela região E ele começou a passar necessidade Então foi pedir trabalho a um homem Da região Que o mandou para o campo cuidar dos porcos O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam Mas nem isso lhe davam Então caiu em si e disse Quantos empregados de meu pai tem pão com fartura E eu aqui morrendo de fome Vou-me embora Vou voltar para o meu pai E dizer-lhe Pai pequei contra Deus e contra ti Já não mereço ser chamado teu filho Trata-me como a um dos teus empregados Então ele partiu E voltou para o seu pai Quando ainda estava longe Seu pai o avistou e sentiu compaixão Correu-lhe ao encontro Abraçou-o e cobriu-o de beijos O filho então lhe disse Pai pequei contra Deus e contra ti Já não mereço ser chamado teu filho Mas o pai disse aos empregados Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho Colocai um anel no seu dedo E sandálias nos pés Trazei um novilho gordo e matai-o Vamos fazer um banquete Porque este meu filho estava morto E tornou a viver Estava perdido e foi encontrado E começaram a festa O filho mais velho estava no campo Ao voltar já perto de casa Ouviu música e barulho de dança Então chamou um dos criados E perguntou o que estava acontecendo O criado respondeu É teu irmão que voltou Teu pai matou o novilho gordo Porque o recuperou com saúde Mas ele ficou com raiva E não queria entrar O pai saindo insistia com ele Ele porém respondeu ao pai Eu trabalho para ti há tantos anos Jamais desobedecia qualquer ordem tua E tu nunca me deste um cabrito Para eu festejar com meus amigos Quando chegou este teu filho Que esbanjou teus bens com prostitutas Matas para ele o novilho cevado Então o pai lhe disse Filho tu está sempre comigo E tudo que é meu é teu Mas era preciso festejar e alegrar-nos Porque este teu irmão Estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi encontrado Uma pérola do evangelho Entremos nessa história Muitas vezes somos o filho mais novo Gastador, esbanjador, pecador Outras vezes somos o filho que ficou em casa Que no seu bom comportamento Errava também por ser juiz dos outros Temos o jeito de participar Acolhendo o amor misericordioso de Deus Ou sendo também para outras pessoas Expressões desse amor misericordioso Entre na parábola Viva bem o seu domingo É palavra de vida eterna